Olha, a fábrica da Iazac, em Nossa Senhora do Socorro, emitiu uma nota informando que vem sendo drasticamente impactada com a saída repentina da montadora Ford no Brasil. Mas, mesmo com o episódio, a partir de hoje, a Iazac inicia a reorganização da planta de Sergipe, ajustando o quadro de empregados, de acordo com um novo cenário no volume de produção que restará, garantindo a todos os empregados o total cumprimento de suas obrigações legais e trabalhistas. Sobre o retorno no volume de produção perdido, a Iazac afirmou estar comprometida com as autoridades, sindicato e empregados e já iniciou esforços para trazer novos negócios que garantam a continuidade desta planta no futuro.